E aquilo ali, algum melquinho? Aquilo é caramelo, era para disfarçar de cerveza. Que o... nasceu-se cá e disse que vai ao restaurante fazer umas sobremesas. Sobremesa? Sobremesa? Senhor! O que estás a fazer, ah? Larga-se dessa putaria, já quietinho, ah? Que tal... Boca doce? Boca doce? Boca doce, em francês, bouche dou. Em americano, qualquer coisa. Interessa é que é doce? Ah, não, você é bom, é bom, é... Boca doce, é bom, é bom... É bom aspecto, não tem? Deve estar quentinho. O que é que achas? Com a colher, que não é uma colherinha? Ah, com a colher não, isto é coisa de homens, pá, ah? Ah, agora com a colher do tacho, não é? Do tacho e quem é, não é, meu querido? Sim, senhora! Em França, como é que vocês fazem? Abre a boca, abre a boca ou a veque? Abre isso... 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 Ah... Palhaçinho... Ah... Ah... Então, quer ser francês? Ah... 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 É, não. Os Guiarsão de Dciocho. Criag焼... Criag 있습니다. Não, é um... Um quentinho de frio. Aham? Aham... Aham... Aham? Aham... Só que fica mesmo bem aí uma bolinha de gelado. Vamos ver, oh, Lourenço, relaxa-pa aí um geladito de baunilha ou qualquer coisa, ou um gelado se trata à Ciela. Se trata à Ciela, se trata à Ciela. Se trata à Ciela, se olha para a ideia, peraí. Se trata à Ciela. Ando lá, meu cabocloce. O que é que é isso? O que é que é isso? Aqui, vamos lá tratar-lhe o Peçano agora. Vamos lá tratar. Vamos ver se ele vai começar a falar. Sim, senhor, o Peçinho está pronto. Vamos lá, anda cá. Ora, ora bem. Está queimadinho o Peçinho. Vamos lá isto. Vamos lá isto. Então dá-lá ver. Como é que é? O que foi? Não gosta do Quentinho? Não, não, não. Bata, eu vou buscar-lo. Eu vou buscar-lo. Eu vou buscar-lo. E olha eu a pensar que tu eras todo pipi, linda mamã. Mas afinal, quando é preciso, tu também sacas da arma. Não é por acaso que sobrás direito ao Alberto a fim de Santos? Por acaso não faz ideia o que ele foi fazer a Espanha, não? Espanha, não, não faço ideia nenhuma. Já sabes que o Alberto só diz aquilo que quer dizer. Se calhar se o vosso tão sumiço conseguisse essa informação. O quê? Eu sumiço? Oh, 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 oh. Bem, bem, bem. Põe-nos mal-disposto. Ah, chega. Então. Então, oh, moço. E o croissant? Como é que é? Falas ou não falas? Como é que é? O Gi está aqui à espera. Está lá. Não quer dizer brincadeira. Não vamos ter que brincar a outra coisinha, não é? Vamos brincar? Vamos brincar? Oh, cochão de caramelo. Oh, cochão de caramelo. Eita, não é cá. Ai, ai. Mãozinha. Toque a mãozinha. Isso. Olha... O que vai fazer agora? O que vai fazer agora? O que vai fazer agora? Para com essa merda, burra! Para com essa merda! Bem, bem. Vamos lá acalmar, quer dizer, tá? Brincadeira é esta? Ah, tu não me chamares daqui para ver se o Carapau cantava. Ah, então se tem que cantar, que cante! Quer dizer, nunca ouviste o Carapau cantar. É que vás ouvir para a primeira vez. E isso é que é importante. Mas é preciso torturá-lo dessa manharia, não é? Agora eu chamo o Rodrigo. Ah, pá, não chama ninguém aqui, pá! Aqui já está gente a mais, é? Só devia estar eu e ele aqui. Os outros não estão aqui a fazer nada com os vistas. Os outros já estão a fazer porcaria. Não estão a fazer nada. Caladinho. E deixa-me trabalhar. Que é como dizia lá o nosso coife. É, mas te cansa. Estás-me a cansar. Sem necessidade nenhuma, não é? Oh, só que só. Veja, falava-nos prontos, cruzava nestas coisas. Agora, o quê? O que é que eu faço com esta pocaria aí? Arroz de miúdos? É? Hã? Para arroz de miúdos ainda tem que tirar outras partes, não é? E tu? Olha, porque ainda consegues fazer a tua vidinha sem o coisinho, hã? Agora sem outras coisinhas é que eu não sei como é que vais fazer a vida. Oh, só rir só. Falas ou não falas? Então, Franciu. O que é que é, pá? Farem disso, os meus dotes culinários são bons ou não. Hã? Hã? Não vais falar? Hã? 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 desde o tempo, quando ele andava para dar desvogada, desde o tempo em que ele passei um praia e as câmaras de silêncio espalhadas. Ele só precisa de saber para quem é que ele trabalha. Mais nada, hein? Mais nada! O que precisa de saber, não precisa de saber, só o é que está. Deixa-me lá fazer as coisas da minha maneira, hein? Ah, como é que é? Como é que é? Não, senhor. Vai, se faz falar ou não vai falar. Não te desnuda, não te desnuda. Estás contente? Poderismo crês, ó apagação. Ah lá, chouriço. Fala. Estás-nos aqui só a fazer para ver tempo, pá. Eu achar que tu já estavas num ponto ao puxado, mas se calhar precisas de mais uma coisinha, não? Se calhar precisas de mais... Fala, chouriço. Fala, croissant. Croissant de frutos silvestres. Fala. Fala. Essa merda, porra! Ê, 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 ê. Que é isso, pá? Hã? Mas quem é as tuas da meca para me dar ordens? É um ser humano que está ali. Não percebe? Não percebe? É um ser humano? Achas que é um ser humano? Eu já vou tratar dele. Eu acho que não trata de ti também, hã? Vá lá para o cantinho. Vá, 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 cantinho, vá, 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 Brincar com as panelas. Vai, vai. Pipi do carácter. Quietinho. Soscadinho. Pipi. Olha este meu amigo aqui tão soscadinho, caladinho. Este é que se porta bem, não é, amigo, grossa? Então, Aveca, não falas comigo. Não queres mesmo falar, oh, desgraçado. Tu não vais falar comigo, desgraçado. Já me estás a irritar. Estás-me a fazer perder tempo. Isto são horas de estar aqui, pá. Conheces a Suzete. Não conheces a Suzete. Eu vou-te apresentar a Suzete. Vou-te dizer como é que é. É, encrepa. Acrepa Suzete. Toma. Toma. Para com essa merda, pá. Para com isso, pá. Não gostas de croissant misto, recantado? Vê lá, menina. Fala. Fala, coissant. Está a ter perda? Para com essa merda. Corra. Ficou isto tudo aqui a cheirar a ferra, a grelhada. E tu, pá, bem? As com o arzinho de Madalena arrependida, o que é que foi? Não te esqueças, foste tu que me ligaste para casa para tratar do tipo, hein? Não venhas para cá com histórias. Bem, vejamos, mas é... Ah, quero é pôr o tipo a falar, que senão tudo o que eu andei para aqui a fazer não vale nada. Senta aí o tipo. Vê se não fala, de vez. Isto abriu-me um apetite, porra. O Oscar está morto, muito mal.